Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBUTECO você ganha até 100 reais de bônus. Link aqui na descrição. Em termos da mudança que a gente teve da tua época que apitava e bandeirava para hoje essa evolução que a gente teve em termos de como lida com a mulher no meio do futebol. Em que sentido? Então vamos lá, você pousa para playboy e aí eu fico pensando assim, há uma ala da feminista que diz o seguinte, a mulher é dona do seu corpo, ela tem o jeito de fazer o que ela bem entender e o fato dela fazer isso a empodera. Inclusive há feministas que por exemplo na hora de protestar elas vão lá, tiram as roupas e tudo mais. Existe uma outra ala que diz o seguinte, o futebol é um local totalmente machista e portanto isso pode ser enxergado como uma atitude para que o machismo ainda seja mais disseminado. Então eu vou começar... Com o que você concorda mais? Eu vou começar dizendo para você o seguinte, toda mudança precisa de uma ruptura. Se eu não causar uma ruptura, eu não vou ver uma mudança. Essa é a primeira premissa. Quando eu decido fazer a revista, eu sentia que algo dentro da cultura machista do futebol estava mudando e que aquilo que eu era até então interessante, era atração, eu ganhei uma notoriedade fora das quatro linhas absurda. Vocês vão lembrar disso, eu acho que são jovens também. Não vou entregar a minha idade, aqui já entreguei, mas são jovens. Eu tenho 32. Mas assim, a gente tinha ganhado uma notoriedade fora dos campos, você ter uma noção, eu brigava de igual para igual com colegas masculinos por grandes jogos. Sim. E isso também gerava um desconforto. E a gente tem que entender que naquele momento as comissões de arbitragem eram dominadas, e até hoje é, por homens. Por homens. Então já existia um desconforto, e já existia tipo uma torcida para que eu cometesse um erro grave para sair de cena. E acontece, como em toda carreira, do profissional isso. E você aceita fazer a revista. E quando eu aceitei a fazer a revista, eu fui de uma delicadeza, porque não fiz de uniforme, eu fiz uma diva dos anos 50, o meu ensaio. E isso foi uma das exigências, quando eu o fiz. E era um marco da revista Abril, porque era exatamente isso. A Abril estava começando uma nova editoria para a revista Playboy, com um novo conceito, inclusive com esses debates relacionados à mulher. E essa luta da mulher ter direito de utilizar o seu corpo da maneira com que ela bem entendesse. Então, aquela revista para mim, ela foi significativa por vários pontos. Porque significava essa ruptura com o futebol, ao não de todos os preconceitos que eu tinha vivido, e todos os distratos que eu tinha vivido naquela época. A perseguição que eu viria a sofrer, depois do erro do Botafogo, que foi uma perseguição de quase oito meses, insana comigo, massacrada a causa que diariamente nos telejornais, porque era notícia. O ensaio vem depois do erro? O ensaio veio depois, por coincidência, veio depois. E esse marco da editoria da revista Abril, então, era um momento muito novo. Eu sabia que, ao fazer a revista, eu estaria vivendo uma ruptura, que eu iria sofrer com o machismo. Mas eu entendia também que, com 29 anos, se eu não fizesse algo, e aí meu pai me despertou para isso, a minha carreira ia encerrar ali, e talvez hoje eu não estaria conversando com vocês. Então, aí as pessoas falam, por que a Ana Paula é polêmica? Porque a Ana Paula tem coragem de tomar decisões, de fazer escolhas, e de se colocar em momentos difíceis. Então, ali foi uma colocação. E não me arrependo, porque, além desse grito em relação à ruptura, em relação à indagação, à reflexão, eu não entrei com a ação contra o Botafogo pelo assédio, vamos falar assim, que eu sofri naquele momento. Mas, em contrapartida, eu estava recebendo uma quantia que ia dar uma condição de vida melhor para a minha família. Não era nem para mim naquele momento. Era para a minha família mesmo. Até que o dinheiro foi usado praticamente para eles. Então, era uma mudança de chave. E eu já estava me formando também em jornalismo e entendia que esse outro espaço poderia ser aberto para mim, porque isso foi em 2007. Em 2008, eu inicio um trabalho com a CNT. Agradeço a CNT, que foi o primeiro canal que me deu oportunidade para começar a minha trajetória dentro do jornalismo, jornalismo esportivo. Então, eu acho assim, Rodolfo, nem o céu, nem o inferno. Eu não me considero feminista, mas eu defendo as causas. Mas não me considero, não tenho aqui... Não me sinto porta-voz desse tema, mas gosto de debater não só ele, como outros temas. Eu acho que eu sou muito favorável às questões das minorias, de uma maneira geral. E eu acho que a gente precisa debater cada vez mais esse espaço da mulher, esse espaço do corpo, esse espaço dos direitos que nós temos. Eu tenho falado muito, e não é militância, mas pelo que eu vivi. Você acha que eu não sofri preconceito na gestão? Você acha que eu não fui testada? Mais do que todo mundo. Vocês acham que eu não sofri assédio moral só quando eu era árbitra? Eu não sofri quando eu fui gestora? Lógico que eu sofri. Aí você vai falar, mas por que você não trouxe isso à tona? Porque o propósito é maior. Quando eu era árbitra, eu sabia que se eu fosse denunciar alguma coisa, o propósito de cuidar da minha família eu não ia conseguir. Porque o ganha-pão vinha da renda que eu tirava nos gramados. Como gestora, eu iria me taxar como mimimi. Iria taxar, é a mulher se escondendo. É a vítima. Está se vitimizando. Porque é isso que fazem conosco. Você está entendendo? Então eu nunca trouxe isso à tona. E não quer dizer que eu não sofri isso. E não quer dizer que eu não trabalhe isso nas terapias. Pelo contrário. Por isso que eu falo, eu sou melhor hoje. Porque todas essas questões me fazem ser quem eu sou. Então a gente precisa tratar desses assuntos que são desconfortáveis. Que incomoda. Que fere. Nós temos muitas mulheres competentes. Muitas mulheres capacitadas. Precisamos parar de sermos chamadas de histéricas. Ou de arrogantes porque você é firme. Ou porque você defende um ponto de vista que é contrário do seu. Eu defender um ponto de vista que é contrário do seu, eu não estou sendo arrogante. Pelo contrário, eu estou te respeitando. Exatamente. Porque eu estou tentando a hombridade discutir com você como meio igual. Total. Pelo contrário. E eu acho que a gente tinha que estimular cada vez mais isso. Eu não posso, eu sempre falo, eu entendo que a mediunidade existe, mas eu não posso me pautar por ela. Entende? Para ser aceita. Se eu tiver que ser medíocre para ser aceita, então eu nunca serei. porque eu acredito nas rupturas e nas transformações e nas quebras e mudanças de conceitos. Eu já me mudei. Eu já sou camaleoa. É verdade que a FIFA te expulsou depois do ensaio ou é mentira isso? Oi? A FIFA chegou, eu li que a FIFA tinha te expulsado depois do ensaio. Não, rapaz, isso é uma história para bar, para a gente, quando a gente for para o bar eu te conto. Não vou contar aqui não, a minha história com a FIFA é assim, Mulher bonita encanta homens e seus homens possuem esposas e esposas, na sua maioria, controlam seus homens. Entendi. Nossa, cara. E pensamento... Não, não, mas é isso. Esse pensamento ridículo, ofensivo, foi o que me contaram numa conversa de Botequim sobre... A FIFA não intervém sobre essas questões. A FIFA tem uma política muito clara, muito ética, muito séria. O ensaio repercutiu mundialmente? Então, eu queria acreditar para vocês que isso não partiu de uma instituição, partiu de uma pessoa. Simples assim. Quem tem o poder da caneta faz o que bem entende com ela. Por isso que eu, como gestora, uma vez que tive a honra de ter a caneta que não me pertencia, mas pertencia ao grupo de trabalho do qual eu fazia parte, criei processos e indicadores para que a caneta pesasse o menos possível. É, porque é engraçado, teve vários jogadores aí que pousaram nus e não consideram absolutamente nada. Então, essa coisa de falar, foi a FIFA que tirou o mão. A FIFA não intervém e a FIFA respeita a política de cada país. Tanto que hoje, eu não estou sendo aproveitada como instrutora. Eu não era aproveitada como instrutora antes, porque eu estava com o presidente da Federação Paulista. Então, eu entendi quando o CNM assumiu, eu não atuar como instrutora, não atuar como delegada, falando de arbitragem, porque eu estava como presidente de uma comissão, poderia ter um conflito de interesse. Ok? Ok. Hoje, eu não sou mais presidente da comissão de arbitragem. E por que eu não pertenço ao quadro de instrutores e delegados do quadro nacional? Mas estou na FIFA. Vocês estão entendendo? Então, são questões de decisões que devem ser respeitadas das pessoas que estão conduzindo. E eu aqui não estou dizendo se está certo ou se está errado. Pelo contrário, cada um faz o que entende ser correto. Mas são reflexões que a gente tem que trazer. Porque a gente está falando, eu sempre vou dizer, a gente está falando de vidas. É a minha vida. É o que eu amo fazer. Será que eu sou tão incompetente assim que não posso pertencer ao grupo de instrutores do meu país que eu tanto amo? E de um profissional com quem eu tive a honra de trabalhar quando ele esteve na Comembol e fez o belíssimo trabalho? Então, são coisas que a gente tem que entender que são momentos, que são processos e precisamos respeitá-los. E futebol, assim, hoje o que é, amanhã não sabemos, não é assim? E agora eu vou continuar fazendo o meu trabalho com a seriedade que eu tenho, com o profissionalismo que eu tenho, que as pessoas me conhecem da mesma maneira e vou procurar cada vez mais melhorar as minhas falências. Porque se eu quero amanhã ou depois servir o quadro de árbitros ou servir um clube se amanhã ou depois eu me tornar executiva com qualidade, eu preciso também evoluir nos meus pontos de imperfeições. E é isso, é essa luta constante. Porque a gente sempre está para servir o outro. e não para ser servido. E o trabalho dentro da arbitragem, então, como assistente, como árbitra, eu servi aos clubes, servi à minha instituição. Como gestora de arbitragem, eu sirvo aos árbitros, eu sirvo aos clubes e à instituição. Como jornalista, eu sirvo à minha casa da qual eu vou ser contratada e ao público que me assiste. Então, a gente precisa entender que a gente está o tempo todo servindo. e que bonito isso. Sim, claro. Eu acho que isso é bonito e a gente tem que saber aceitar as mudanças e faz parte do jogo. É isso. Faz parte do processo e essa que segue. Essa foi Ana Paula Oliveira. É, cara. Então, assim, respondendo a questão da revista, está todo o processo e, lamentavelmente, são cabeças e a gente precisa respeitar as cabeças. Você acha que depois da revista houve um certo boicote a você ou não? Eu acho não, eu tenho certeza. O bom que você pode me provocar é que eu respondo. Mal vi. Não pelos clubes e isso não aconteceu pelos clubes, isso não aconteceu com os jogadores. É pela linha mesmo, como eu falei, a arbitragem na sua história sempre foi comandada por ex-militares ou policiais e por homens. E homens extremamente conservadores e corporativistas. Então, quando você fala da revista, para muitos foi um tapa com luba de pelica. E eu nem fiz com esse intuito, eu fiz com a proposta da revista que me interessava, eu fiz com a proposta da ruptura que eu sabia que eu já estava no momento, mas não foi provocativo, entendeu? Mas muitos entenderam como provocativo e de coração. não foi porque eu sabia que o preço que eu pagaria era muito alto. E eu sempre falo, tem pessoas que falam que fulano é isso, que fulano é aquilo. A primeira pergunta que você tem que fazer para alguém quando a pessoa fala que você é isso ou que você é aquilo é o seguinte, você já abriu mão de algo que você amasse demais em prol do outro? Porque eu fiz isso pela minha família. Você aposentou cedo, né? É. Será que as pessoas fazem? Por isso que eu falo, é muito fácil apontar e é muito difícil executar. Então, eu prefiro, na minha imperfeição, tentar trabalhar o meu discurso com as minhas ações. Procuro, eu sei que posso cometer falha, mas procuro não ser demagoga, entendeu? Procuro de corpo e alma e com a maior, posso dizer aqui para vocês, franqueza e genuidade e genuidade possível. Eu procuro fazer o que eu falo mesmo quando eu não faço que eu fico puta porque às vezes a gente tem essa imperfeição, mas eu trabalho muito isso em mim porque eu acho que as ações, muitas vezes, elas vão falar muito mais do que as palavras. Eu acredito muito, muito, muito nisso. E desenvolvi a minha carreira inteira focada no técnico. Eu acho que eu estudei muito para ser árbitra, estudei muito para ser gestora de arbitragem, não imaginava que fosse acontecer tão rápido, vou dizer para vocês. Eu esperava isso depois dos 55, aconteceu com 40. Não esperava essa oportunidade, mas Deus sabe o quanto eu estudei, o quanto eu me preparei e agora eu quero evoluir cada vez mais na inteligência emocional porque o desafio do século é a inteligência emocional, é a gestão de pessoas em uma era em que a gente vive crises de ansiedades absurdas, um grupo extremamente depressivo, um grupo de jovens que possuem pouca resiliência, não sabem lidar com a frustração e o que nós, no papel de instrutor, de gestor, de formador de opinião e de educador, podemos contribuir para a nossa sociedade. Eu penso muito sobre isso, sabe? E qual o exemplo que eu quero ser para as minhas sobrinhas? Eu espero que elas, quando crescerem, olhem e falem assim, putz, que orgulho de ser sobrinha ou de ser filho da Ana Paula Oliveira. e aí e aí